. . . . . . . . Música Boas pessoal, estamos aqui de regaço com mais um vídeo e desta vez José vai ser um vídeo diferente. É verdade, é verdade, infelizmente não pude estar presente no festival de FireFest, infelizmente, por motivos de força maior, mas, pronto, o Zé esteve lá para representar o canal também e, pá, e curti-me, tão curti-me, porque nem fui bom que não pude mesmo. E, Zé, também, vale-me raios que nos conta um bocadinho também, é um resumo também do que deixaste do festival, Zé, e das bandas. Apesar de, apesar que aqui o Zé já havia uns vídeos, já, exatamente, o que o Zé fez de todas as bandas e digo-te já, eu perdia mesmo muita coisa no festival, eu não fiz um motivo. Mas, pronto, Zé, o que achaste mesmo do Top 10? Olha, assim, o Zé, que me também recebido, lá embaixo, foi-se o senhor, pá, muito obrigado à malta toda de lá, eu já lembro dos Legacy of Pain, dos Congruti, dos Gratitão de Jojo, pá, das bandas todas, foram todos espetaculares, a mesma malta que lá estava, houve diversas conversas, foi-se o senhor, pá, grande tira-picos, pá, da banda do Legacy of Pain, mais um Flávio, anda bem-carno, anda bem-carno, anda bem-carno. Vocês estão aqui! Eu ouvi falar de um famoso ranch, como é que está lá essa do rancho? Acho que é um prato que gosta bastante, um bom rio batejano, gosta bastante rancho, certo? Diz-nos... É assim, estávamos lá no intervalo, o Nuno, que te resta o Legacy of Pain, e o Nuno que fica a base, pá... Mas isto é um grande cozinheiro, Zé ficou fã, não é? Não, o cozinheiro foi o Paulo, Zé... Ah, foi o Paulo, desculpa, desculpa, foi o Paulo, olha... É um pequeno fã. Grande Paulo, grande Paulo, pois isto é um grande cozinheiro mesmo. É essa senhora que é uma vitarista, por causa daquele senhor. Deixa a dizer que o Zé é fã de rancho, é verdade. É verdade, é verdade. E eu vou gostar. É verdade, mais esta, não é? É verdade, mais esta, não é? É verdade. É verdade. É um bom prato, é verdade. Tens a minha carne, carne é que é bom. Mas pronto, o que me estava a dizer? É verdade. Pelo mundo, foi muito espetacular, não é? É para me perguntar se percebi-se de alguma coisa, se o Zé não tinha sido... Não sei ser nenhuma... É, é, é... É ser muito ser, muito ser. É muito ser. E o intervalo das bandas, a malta que todos os vistos foi jantar, e o Zé não não sabia, estava ali, ok, e vamos, vamos curtir, e estava ali, vamos curtir, let's go. É pá, o mundo preocupado também, o André também coitado, o organizador do festival, ele também estava ali a tratar as coisas que tinha que tratar, é pá, não sei, não sei. Sim, 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 foi brutal. Quando eu lá cheguei para o Nuno, estava a dizer, estava a preocupar se o Nuno já estava ou não, então, anda mais. Foi o Zé Bruno, cheguei lá, e quando eu vou a ver, lá estava o Paulo a cozinhar, a cozinhar já estava feito, estava lá na parede. É pá, o Zé não pode passar fome, linda, e tal. E ele vai achar que não arranje. Estão a dar a comer. É, e quando eu lá cheguei, estavam os maiores filhos assim, da janta, e estavam a escutar todos os outros, a começar a jantar. Muito bem, foi. Olá, 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 e a melhor aquela bela foto. Sim, sim. E pronto, nós vamos fazer, então, assim, um pequeno resumo do que foi o festival, não é? Vamos dividir isto em duas partes, fazer as primeiras três bandas, agora, e fazer as três últimas bandas, e fazer um vídeo muito em breve também. Mas pronto, Zé, vamos nunca a começar com a Bandha da Batira, não é? Exatamente. Fomos Legacy of Punk, quando eu lá cheguei, e fiz uma tapanha de dois acidentes, Fomos Boa... Apá... Apá lá foi que não chegava há tempo para o Legacy of Punk. É uma das vezes que eu mais gostava de ter visto era mesmo os Legacy of Punk, porque eu tinha de ver nos vídeos de hoje, mas eu tinha de ver. O André é o maior que nasceu para isto. É o de certo! 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 Então, por isso, sem mais nada, vamos então ver o Pandem Down, que foi aquela coisa que acabou deles. Mas, de certo! De certo! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado, meu filho! Esta foi a nossa marcha Into Domination. Uma marcha. Nós agradecemos o fundo do coração de fazerem parte dela. E aqui, vamos terminar. Mais um tema para vocês. Queremos agradecer a toda a gente que está a ajudar a vocês ao pé. As pessoas maiores. O próximo tema é dedicado não a vocês, mas a toda a gente que vocês odeia. BURN THEM DOWN! E aí Personalização E aí 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 E eu? Vem cá. Entramos lá todos. Eu sei que era bom. Mas vamos então deixar-vos aí com o Rito e com os outros. E eu? Ele me hace! Vem cá! Vem cá, porce? E eu? Vem cá! E aí Eu? Nós temosained eles? Nós temos ali alguns filhos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?